Bíblia aberta, cartilha de oração Portanto, abandonem tudo o que é mal Portanto, abandonem Tudo o que é mal Toda mentira Todo fingimento Toda inveja Toda crítica injusta Sejam como criancinhas recém-nascidas Desejando sempre o puro leite espiritual Para que bebendo dele Vocês possam crescer e ser salvos Como diz a escritura Vocês já descobriram por vocês mesmos Que o Senhor é bom Portanto Diz Pedro Abandone Tudo o que é mal Abandone Toda mentira Fingimento Inveja E críticas injustas E aqui eu gostaria de completar E esses dias eu preguei Preguei E bipa ripa lá Bipa ripa aqui Você já teve dentro de casa O que eu vou dizer? Um animal Rato Rato Vou dar um exemplo Você já teve em casa Infelizmente barata Deus do livro Você sabe que não adianta Você ficar espantando uma a outra Ia falar matar Mas aí os ambientalistas iam Mas Se você tem Começa a ver rato Você começa a ver Barata Barata Ou na folha de coqueiro Você começa a ver em casa Lagarta Como diz o povo Mandruvá Não sei se essa palavra existe Isso Pois é Se você quer tirar Isso O que que você precisa fazer? Use da tua cabeça Responda pra mim Pra você mesmo O que que você precisa fazer? Achar O ninho Você precisa Achar o ninho E acabar Com o ninho Eu diria O diabo faz ninho Então E aqui eu não estou falando Do clássico Dois ninhos Que ele faz Isso eu já falei E lá usei como Vespa africana Aqui pra mim É bicho peçonhento Qual é o ninho Que ele fez Na tua vida? Credo padre Sim Vamos falar de Afaste Toda mentira Se você tem Que toda Você tem que se perguntar Qual é o ninho Que eu criei Que me leva Que me leva A ter que mentir Você entende isso? Você entende O que eu estou dizendo? Porque veja Existe algo Que está errado Que você tem que criar Uma mentira Então pra justificar Que aquele ninho Que existe Você tem que ficar Sempre tirando Uma barata Outra barata Outra barata Mentindo Se você Se aqui está dizendo Tire Tudo Você tem que ir no ninho Você tem que achar O ninho Na tua vida Que é base Que você tem que sustentar Da mentira Que é base Que você tem que sustentar Do mal Que é base O ninho Que o diabo vai Construindo E você vai dando A palha Não vem com história não É você que vai dando A palha Meu filho É você que vai colocando Lá os elementos Pra fazer o ninho Não vem com história Que é ele não Ele te influencia E você aceita Todo o fingimento Por que a pessoa Se torna fingida? Porque ela tem Que justificar o ninho Arranca o ninho Aí Para Eu fiz uma Metá Uma analogia Paulo vai falar Do homem velho Outros Vão falar De outras palavras Mas a pergunta Hoje Senhor O que é Que está me levando A ser mal? Senhor Cadê o ninho Que me leva A ter que mentir? Me ajude A destruir Senhor Eu quero Afastar Do fingimento Mas me ajude A destruir o ninho Eu quero Não ser uma pessoa Invejosa Não estou falando Da inveja Dos outros Não Agora Que coisa linda Palavra de Deus Olha o que segue Sejam como Criancinhas Recém Nascidas Desejando Sempre O puro Leite espiritual Gente Eu fiquei encantado Eu já tinha lido Esse texto? Tinha Mas hoje Soltou os meus olhos Talvez porque Eu vi uma Reportagem De mulheres Que fazem um trabalho Lindo de voluntariado Recolhendo Leite materno De mulheres Que não precisa Para os filhos E oferece Para um banco De leite materno Achei muito bonito Eu já conheci Outro texto Mas olha que lindo Seja criancinha Desejando sempre O puro Leite Espiritual Senhor Eu desejo O puro Leite Espiritual Eu quero beber Desse leite espiritual Para que eu possa Crescer E ser salvo Eu quero O leite espiritual Gente Eu acho que a maioria Nunca tinha se dado Conta desse texto Nem eu Que coisa linda Escreve aqui Padre Padre Mas se hoje Nunca leu a Bíblia Por inteiro Várias vezes Não estou falando isso Com Não estou falando isso Para me engrandecer Várias vezes Eu já li Só que Eu digo Para você A gente Acaba passando Os textos Você esquece Eu quero Leite espiritual Amém Amém